... Aaaaah, escuse-se! Interfonção de descuidão! Descubra! Lugarem pânê estar com o presidente do trabalho! Achei! 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 Achei, achei! Achei ne vou implementation! Nada tahie! Caralho! believeних saiu! Achei! Azumakan! Agrpresas!! io te tiro! O que está pagando a gente? O que está pagando a gente? Graças a nós! Graças a nós é que te pagar! Graças a nós é que te pagar! Graças a nós é que te pagar! Para exploração! Graças a nós é que te escuta! É que a gente está descontando com os apedores!